Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Barbudo. Galera, estamos voltando aqui com The Last of Us. Estamos aqui no colégio Lincoln High School. E, galera, a gente está numa situação muito complicada aqui. Nós estamos sitiados aqui dentro. E o bicho está pegando. Não sei o que fazer, não. Ah, já começamos mal. Não adianta dar suco no instalador. Tente uma arma de corpo a corpo. Ok, deixa eu... Na verdade, o nosso problema é essa aqui. Aqui, ó. Ele quer pegar você! John, agora! E aí... Estou precisando de ajuda também. Calma aí, galera Deixa eu me recuperar aqui que o bicho tá pegando Vamos fazer mais um kit aqui Deixa eu... Vamos lá Bom, aqui pra cima não dá pra gente ir Eu sei que eu tô indo pro lado errado, então tô querendo olhar se tem alguma coisa que a gente possa pegar Uniforme Só temos que passar por esses caras Caraca, que susto, velho Um... 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 Só garrafa Parece que tem um caminho no fim do corredor A gente vai na forrada, mano Beleza É... Provavelmente é nessa porta aqui mesmo, hein Tô pronto Tô pronto Tô pronto Que merda é essa? É putido! Ele proteja-se! É tudo disso! Nossa! Isso é fora mano! Aqui! Ajuda! Nossa! Já era! Papai pintei tudo! Você viu? Eu vi, papai! Pra lá. Pq. 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 Pq... Próximo! Ali, corre! Não, não, não. Ufa! Já pegamos praticamente o nosso... Não, não vou pegar agora não filho, deixa eu vasculhar aqui Pegamos o nosso primeiro boss aqui pelo jeito hein Vamos catar tudo Beleza chegou a gente pode ir Vamos lá pessoal Vamos lá Ok, vamos lá John, eu vou atrás de você Filho da puta Eu consegui Quebrou o taco Por aqui Toma Caralho velho Vamos vazar Os caras já viram por onde é que eles estão passando né Beleza Caraca mano, que merda Nossa que sufoco velho Vou dar uma olhada nesse lado da casa Bill Alguém teve a mesma ideia, roubaram minhas coisas Bom, então qual é o plano B Você devia agradecer por estar respirando Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro E diga pra Tess que ela pode pegar o trabalho Não meta a Tess nisso, não tem nada a ver com Caraca Caraca Você conhece esse cara? Frank E quem é o Frank? O Frank Era meu parceiro Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim Ele tem mordidas Aqui E... Eu acho Acho Que não queria se transformar Então... É, acho que não Ah, que se dane Olha o que eu achei Tem um pouco de combustível Que beleza Puta É a minha bateria? Esse filho da puta Deixa eu botar a legenda aqui Ligado Sai Sai fora Nossa Nossa A bateria esvaziou, mas... As células estão bem E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro O alternador carrega a bateria Voa lá Você acha isso? Olha Você queria um plano B É o melhor que temos O que vocês acham? Você dirige A gente empurra Mas calma aí né galera A gente tem que dar aquela olhadinha porque... É uma boa ideia Ah filho, já estou catando tudo que eu posso aqui Eu dou um toque Está por fora Está por fora Vamos ver o bilhete do Frank aqui Bem Bill, duvido que você encontre esse bilhete Porque você tinha muito medo de vir para essa parte da cidade Mas... Se por algum motivo veio, quero que saiba que eu te odiava Fiquei cansado dessa cidade de merda e do seu jeito flexível Eu queria mais da vida e você nunca conseguiu entender isso E aquela bateria idiota de tanto você tanto resmungava eu a peguei Mas acho que você estava certo Tentar sair dessa cidade vai me matar Mas ainda melhor do que ficar outro dia com você Boa sorte Caraca Vamos aqui na cozinha Oh garoto pilas It's nice Beleza Deixa eu só... Vamos olhar aqui o que a gente tem de pílula Dezzinhos só, tá bom Deixa eu trocar ideia com ele aqui Encontrei isso ali e... fica para você Isso é o que você pensou Nossa senhora também Frank Seu idiota Pronto Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema Tá fazendo um bom trabalho Queria que soubesse disso Não vou deixar você na mão Tá Beleza, vamos empurrar aqui essa jossa Vai Bill Seu animal Vai Bill Seu animal O gato a primeira Ah, tá pronto Só Deixa o pé na embreagem E quando começarmos a andar Eu sei fazer o carro pegar no tranco Como é que você... Não importa Não faz terra Então ele prepare-se Pô, na verdade aqui no Brasil Pô, na verdade aqui no Brasil a gente está conseguindo fazer o carro pegar de segunda, né? Ei, muito bom garota Criando Ele vem calma, você vai chegar aqui do outro lado, não vai ficar perto Mas... Deixaria Não, não, não... Não... Não, não... Não, não Não, não... Não, não, não... Não, não, não Não, 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 não E aí Será que a gente pode fazer isso que estou fazendo? Ai caraca, tem alguém lá na L Por favor que sua vadia Deixa eu pegar esse taco aqui Beleza, vamos voltar a empurrar Queremos ver mais lá Estamos empurrando, está a ladeira abaixo Gente, peço daquela casa, à direita Vamos, não temos muito tempo, volte a empurrar Vamos, não temos muito tempo, volte a empurrar Vamos, não temos muito tempo Vamos lá, vamos lá Tchau pra vocês neném Beleza Aqui está bom, pare Não desliga o carro tá? A garota quase matou a gente Mas também salvou né Você tem que admitir Ela se virou bem ali Você não vai aguentar Oh Toma O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda tem gasolina Obrigado Olha Bill Sobre o seu amigo lá É muito difícil Eu Estamos quites? Estamos quites Então agora cai fora da minha cidade Simples assim né Tchau 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 Obrigado.